O que é assim? Por que está com o braço assim aqui? Pode ser assim? Pode ser assim? Pode ser assim, pode ser assim. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. É que ele tem um... Não tem oção. Para vocês que estão com receio aqui, aí, ó. Consegue com os braços elevados aqui. Ok? Agora para frente. Aí vai, lá. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Pronto. Oi? Pronto. Sim, mas é pra mim que medo. O pessoal não almoça o braço, tá aí? É a atividade? Tem sim. Vocês não vão ensaiar com mais assim? Por quê? Mas eu tenho medo. É, eu dou uma mão lá. Não vai com a mão assim, lá. É, aqui. E vai vendo. Não, e vai vendo assim. Não, assim. O que é? Isso. É, a outra perna. E a pera vir aqui, a pera. Ah, melhorou, melhorou. Vai rápido, o braço fora. Está cansando aqui. Vai, 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 vai. Rábio está cansando meu braço aqui, segura aqui Glaucia. Vou dar cor, vou trocar o cítero para mim. Valdir. Deu, né? Não, não apertei nada. Vou parar agora. Não, não apertei nada. Não, não apertei nada.